E aí o cara reclama Era quinta, era quinta, era quinta Não posso desistir Esse é o nosso, hein? Valeu Valeu Vem, vem, vem Você está para roubar Velho, a mão passou, fora Eu quero aqui Vem, Deporado Cadê os dois aí? Vem, Deporado Vem! Vem, Deporado Vem, Deporado Não faz nada Vem, Deporado Vem, Deporado Vem, Deporado Vem, Deporado Vem, Deporado Dudu! Quem é que está aí na tela? Vamos, vamos, vamos! Cadê o Dudu? Toca de novo, toca de novo Ei, Rodrigo! Rodrigo! Leu! Chegou! Chegou! Leu! Chegou! Boa lá! Dá bola mesmo, dá bola mesmo! Ô, Diego! Vamos! Boa! Vamos! Sem falta! Sem falta! Sem falta! Boa! 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 O bahiana! Tá bom! Vamos, Lachão! Vamos, Lachão! Vamos, Lachão! Vamos, time! Vamos, time! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Aí! Valeu, valeu, valeu! Valeu, valeu! Valeu, 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 valeu! Fica triste, cara! Aqui pra me ter nada, vou pegar a garra, cara! Não dá pra falar! Foi lindo, tio! Vem, 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 vem! Vamos, 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 vamos! Vem, 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 Gugu! Aqui voltou ela, pois eu não tenho a mantação! Vem, vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem, Gugu! Não foi expulsa? Não dá pra acreditar, velho. Quantos minutos? Quantos minutos, Rosi? Quantos minutos? Quantos minutos? Quantos minutos? Quantos minutos? Puxa! Puxa!